Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. No giro pela Ásia e Oriente Médio, o presidente Jair Bolsonaro está agora no Catar, penúltima etapa da viagem. Em Doha, encontro com empresários e novos investimentos. No fim de semana, esteve nos Emirados Árabes Unidos. Em Abu Dhabi, o presidente visitou a grande mesquita Sheikh Zayed. Bolsonaro foi em busca de novos negócios. Foram assinados acordos internacionais em várias áreas, como segurança, cooperação econômica, inteligência artificial, meio ambiente e defesa. Para empresários, Jair Bolsonaro destacou que o Brasil está construindo um ambiente seguro para investimentos e falou sobre o leilão do pré-sal. Nos próximos dias, teremos os maiores leilões do pré-sal em nosso país. Convido-os a participar. O Brasil é um país que está abrindo o seu comércio para o mundo todo. Estamos diminuindo e muito a questão burocrática. Bem como tudo aquilo que poderia atravacar a relação comercial, nós estamos vencendo essas barreiras. Missão cumprida. O Brasil encerrou a participação nos Jogos Mundiais Militares, na China, em terceiro lugar, atrás dos donos da casa e da Rússia. Foram 88 medalhas conquistadas, sendo 21 de ouro, 31 de prata e 36 de bronze. De olho no futuro, o governo federal pretende criar o Bolsa Atleta Escolar, em parceria com o BNDES, para que crianças que participarem dos Jogos, para crianças que participarem dos Jogos Escolares. A intenção é também ampliar o Bolsa Atleta. O ministro Osmar Terra falou sobre a importância do programa nos resultados que o Brasil vem alcançando em competições internacionais. Hoje, 80% dos medalhistas, tanto no Pan-Americano quanto nesses Jogos Mundiais Militares, são atletas que só estão praticando esporte e que ganham a Bolsa Atleta. Então, é muito importante a Bolsa Atleta, nós queremos ainda ampliar, trabalhar em parceria com as universidades, para que esses atletas possam também ser atletas universitários e ter o curso gratuito, mesmo nas universidades privadas. Enfim, estamos trabalhando em várias áreas. O Brasil cedia o primeiro encontro para debater o tema Incêndios Florestais. Hoje, ao vivo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, a repórter Márcia Fernandes tem os detalhes para a gente. Oi, Márcia, bom dia aí para você. Bom dia, Roberto, bom dia a todos. Pois é, a abertura oficial desse evento ocorre só mais tarde, por volta das seis da tarde. Mas por aqui, os debates, as plenárias já começaram. Agora mesmo, dentro desse auditório, está tendo uma conversa, exatamente um balanço, sobre os 30 anos dessa conferência. Quais foram os ganhos que esses encontros que ocorrem no mundo todo trouxeram para a prevenção de incêndios nas florestas do mundo inteiro. Bem, participam desse evento representantes do governo brasileiro, do IBAMA, da FUNAI e também pesquisadores de vários países. Empresários que desenvolvem equipamentos para ajudar no combate ao fogo também estão aqui mostrando esses equipamentos. Além disso, também estão os brigadistas, que é quem, no dia a dia, lida com fogo, com combate ao fogo. Essa é a primeira vez que a América Latina e o Brasil cediam um encontro desse tipo, que segue aqui em Campo Grande, que é tão próximo a biomas importantes como o Cerrado e o Pantanal, segue até o final dessa semana. Voltamos com você, Roberto. Muito obrigado, Márcia. Boa tarde aí para você. O governo agora fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá.